Seja muito bem-vindo, eu sou o Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. As experiências de um militar Bom dia, boa tarde ou boa noite, Luciano e inscritos. Estou de volta a esse canal maravilhoso para contar mais uma história e essa é a que eu considero talvez a mais sombria e macabra que aconteceu comigo na época que eu estava servindo ao exército. Na verdade, são duas histórias e eu vou começar com essa aqui. Há cerca de 12 anos, nos encontrávamos em um certo estado da região norte que por razões óbvias eu não direi qual é, mas durante esses anos e até hoje continua sendo um dos mais violentos do país. Eu estava recém-ingressado como recruta e uma das minhas primeiras missões era patrulhar a fronteira de um país vizinho que passava por um período turbulento. Foi um período muito difícil, pois eu, ainda muito jovem, tive que presenciar tiroteios que duravam toda a noite e varavam pela madrugada além de ter de ajudar a recolher corpos deixados nas estradas de certos municípios. Em outras ocasiões, tínhamos que ir checar denúncias e procurar por covas clandestinas no meio da floresta. Sendo uma região de fronteira, também tínhamos que vigiar e conter a imigração ilegal. Encontrávamos muitas ossadas de viajantes que haviam ficado à sua sorte, mas por não ser a nossa jurisdição, não podíamos recolhê-las e nem fazer nada a respeito. Então, de alguma forma, elas continuariam lá. Em uma dessas guardas pela floresta à noite, o meu companheiro de guarda e eu estávamos atentos ao que pudesse acontecer até com as armas carregadas, por ser uma situação muito difícil. De repente, vimos um arbusto se mexer. Decidimos explorar-lhe e gritar, quem está aí, ao que um jovem muito sujo saiu do local. Ele nos suplicou que não fizéssemos nada, que ele estava desarmado e com muita sede. Tudo o que ele pediu foi um copo d'água. Pedimos que ele mostrasse as mãos, não quisemos tocá-lo, mas lhe demos uma garrafa de água. O que ele nos respondeu nos inquietou naquele momento. Muito obrigado, fazia um bom tempo que eu não bebi uma gota de água. Nesse momento, meu companheiro e eu nos olhamos muito desconcertados. E ao voltar a olhar para aquela pessoa, ela desapareceu de um segundo para o outro. Alertamos o grupo e começamos a procurar, mas não havia lugar onde ele pudesse se esconder. Era simplesmente uma área aberta e só havia arbustos. Mais tarde, nosso sargento encontrou a garrafa que demos, meio vazia, junto à almoçada e a roupa suja que vimos no jovem, a cerca de dezesseis metros de onde estávamos. Pensamos que seríamos repreendidos pelos nossos supervisores, mas o nosso sargento, talvez com um pensamento mais aberto, nos disse, isso é mais normal do que vocês pensam aqui. Muitos morrem com agonia e provavelmente esse ser humano morreu de sede e se manifestou dessa maneira. Isso é algo que eu carrego comigo e é difícil não simpatizar com os imigrantes que não conseguem cruzar e são deixados à própria sorte em busca de uma vida melhor, cujas famílias não sabem o que aconteceu com eles. Eu vou compartilhar outra experiência que eu considero mais sombria. Essa aconteceu na mesma região, mas se passou à beira de uma estrada. Nós passamos por certos povoados, igualmente lugares muito afastados da sociedade, mas a diferença é que aqui as pessoas eram reservadas com os estranhos e havia muitos humores sobre bruxos e seitas no local. Uma noite, eu e um pequeno grupo estávamos em patrulha e eu estava no banco do carona junto com o motorista e atrás de nós diferentes elementos agrupados em posição de ataque, assim como é comum verem um comboio militar. De repente, à distância, vimos uma espécie de mulher caminhando à beira da estrada. Eu ouvi pelo rádio da patrulha que vinha atrás de nós sobre avistamento já que eu estava à frente do grupo e naquela ocasião eu era o sargento do comboio. Eles me chamaram para saber qual seria o procedimento com a pessoa avistada. Conforme nos aproximávamos, eu percebi que era uma mulher muito alta, muito pálida e que tinha os cabelos longos, mas o mais estranho de tudo era que eu não conseguia ver os seus pés. Parecia que ela estava flutuando. Nesse instante, a minha intuição foi a de não olhar e eu comuniquei isso pelo rádio dizendo para acelerarem e não fazerem contato. No entanto, o cabo, que era o motorista que estava comigo, se sentindo muito corajoso, ignorou essa ordem. Ele se aproximou e olhou para aquela mulher e após essa ação, ele fez uma manobra violenta com o volante. Eu tive que reagir rapidamente e manter o veículo na estrada pelo resto do trajeto. A diferença era que ele estava com uma expressão quase petrificada e estava fora de si. Para minha sorte, eu comecei a recitar o Salmo 23 que eu sei de memória, quase por instinto, e eu rezei durante todo o resto do trajeto. Luciano, esse motorista, ficou fora de si por semanas. Algo ele viu naquela mulher naquela noite que o traumatizou para a vida toda. Eu peço desculpas por não terminar a história contando o que ele viu, pois esse cabo não compartilhou o que viveu naquela noite e da minha parte eu não quis traumatizá-lo ainda mais. O que eu posso dizer é que o resto do grupo obedeceu a ordem que eu dei e apenas perguntaram o motivo de termos desviado. Minha resposta foi que estávamos desviando de um cachorro que estava perdido. Essa foi a primeira coisa que me veio à cabeça e eu tive que sustentar essa história. Essas foram as experiências mais marcantes que eu passei enquanto estava no exército. E isso não é nada perto das histórias que eu já ouvi dos moradores dessa parte do Brasil, ainda tão pouco explorada e tão pouco conhecida. em breve eu mandarei mais relatos. Eu agradeço a atenção e desejo a todos uma ótima noite. A menina da janela querido Luciano antes de compartilhar o meu relato eu quero dizer que eu adoro o seu canal. Ele me acompanha em muitas das minhas atividades diárias. Eu tento não perder nenhum vídeo e faz muito tempo que eu quero enviar os meus relatos mas eu não conseguia por falta de tempo. Enfim, eu tenho muitos relatos já que por alguma razão desde pequena eu presenciei muitas experiências. Algumas pessoas me dizem que eu tenho uma capacidade especial para ver coisas que outros não podem ou para antecipar coisas que acontecerão. Hoje eu vou compartilhar uma história com duas experiências em comum uma das quais aconteceu comigo. Essa história tem a ver com a família da minha mãe com quem ao menos eu já não tenho mais contato. Portanto, por respeito eu mudarei o nome dos envolvidos. A minha mãe tinha uma prima que chamaremos de Pathy. Essa menina era muito querida na casa da família. Para que tenham um pouco de contexto essa casa abrigava quatro famílias diferentes. Um dos espaços de fato o maior pertencia à família da Pathy. A casa era tão grande que se dividia em dois níveis. Esses dois níveis eram visíveis por meio de uma janela em forma de triângulo onde a Pathy costumava se sentar para ficar observando o restante dos apartamentos e o pátio central. Essa janela terá uma grande importância na história. Depois de um tempo a Pathy adoeceu. Ela tinha sete anos e depois de passar um tempo internada no hospital ela acabou perdendo a vida. É aqui que a minha história começa a tomar um rumo diferente. tudo começou no dia do seu funeral. A minha mãe conta que ao trazerem o caixão da Pathy ele entrou perfeitamente por todas as portas. O estranho foi que no dia seguinte quando precisavam partir para o cemitério o caixão já não passava pela porta principal da casa. Parecia que a porta tinha diminuído de um dia para o outro. Eles tiveram que tirar o caixão pela cozinha onde havia outra porta e justo quando estavam descendo as escadas para o pátio central começou a chover. A chuva era tão forte que eles tiveram que deixar o caixão no meio do pátio pois o chão estava muito coberto de lama e muito escorregadio. Uma vez que a chuva diminuiu colocaram o caixão no carro funerário e partiram. Luciano perto de onde fica essa casa a trilhos de trem e justamente quando o carro funerário passava por essa zona um poste de luz caiu quase atingindo o carro. Depois desse incidente chegaram ao cemitério onde já haviam tirado as medidas do caixão e justo quando tentavam colocá-lo no túmulo ele não cabia exatamente como havia acontecido com a porta da casa. Isso fez com que a despedida se prolongasse ainda mais. Depois da morte da Pathy a sua mãe a quem chamaremos de Lúcia começou a entrar em um período de depressão pois sua filha não havia podido realizar a primeira comunhão e de fato ela foi enterrada com um vestido branco. A Lúcia de vez em quando tirava as coisas da parte do armário e as espalhava pelo quarto como se a menina ainda estivesse viva e a qualquer momento fosse usar aqueles brinquedos. Aqui é onde tudo começou a ficar muito assustador. Alguns dos primos da minha mãe ficaram por um tempo depois do funeral já que como eu mencionei a casa era familiar e a avó da minha mãe gostava de ter os seus netos ou bisnetos o maior tempo possível por perto. A prima da minha mãe a quem chamaremos de Sônia foi quem mais tempo ficou e se deslocava por todos os apartamentos com toda confiança. Um dia a Sônia estava lavando roupa no pátio central onde havia um tanque que tinha vista para todos os apartamentos e bem em frente mais acima estava a janela triangular da casa da Pathy que eu mencionei no início da história. A minha mãe comenta que essa janela mesmo antes da morte da Pathy já não a agradava muito pois dava uma sensação estranha. Enquanto a Sônia lavava a roupa ela sentia como se alguém a observasse fixamente. Ela olhava constantemente para a janela de onde ela sentia que vinha esse olhar. Uma vez que terminou ela tinha que subir ao primeiro andar bem onde ficava a casa da Pathy para poder estender a sua roupa e além disso nesse ponto a vista dessa janela era mais direta. A Sônia então começou a estender sua roupa e ao levantar o olhar para essa janela ela viu a Pathy sentada em um dos degraus que eram visíveis dentro de sua casa. A Pathy devolvia o olhar fixamente em algum momento ela acenou para a Sônia que a cumprimentou muito devagar. Nesse momento a Sônia largou toda sua roupa e correu para a casa da minha mãe. Ela contou o que viu e quando elas olharam para a janela a Pathy ainda estava lá mas dessa vez ainda mais perto da janela. Tanto a minha mãe quanto a Sônia gritaram e nisso a mãe da Pathy desceu para ver o que estava acontecendo. Quando ela ouviu o relato ela não se surpreendeu. Ela contou a minha mãe e a Sônia que desde que havia arrumado as coisas da Pathy coisas estranhas começaram a acontecer em sua casa. Tempos depois a mãe da Pathy faleceu e como ela não era daqui uma vez que a cremaram decidiram levá-la para sua cidade natal. Todos da casa foram exceto a avó da minha mãe e a minha mãe para não deixar a casa sozinha. Elas comentavam que durante o tempo que se foram o telefone da casa da Pathy não parava de tocar. No entanto parecia estranho que tocasse apenas duas vezes e depois parasse. Enfim uma das comadres da Lúcia foi visitar a família. Antes de falar com o marido da Lúcia a quem chamaremos de Arthur ela passou para ver a avó da minha mãe e lhe disse que agradeceria por mandar minha mãe avisar sobre a morte da sua comadre ao que a avó respondeu que ela não sabia do que ela estava falando e ela nem sabia onde ela morava. Então a comadre respondeu que ela tinha sido avisado por telefone que ela havia ligado para a casa da Pathy e que a minha mãe havia atendido e dado todos os detalhes. Amigos cabe esclarecer que nem a minha mãe e nem a sua avó tinham as chaves da casa da Pathy então era impossível que elas atendessem o telefone. A comadre se surpreendeu e mencionou que tinha dado por certo que era a minha mãe que havia respondido pois a voz era muito suave. A avó da minha mãe contou isso ao Arthur e ele comentou que mais pessoas haviam lhe contado a mesma coisa que a voz de uma menina atendia o telefone e que ela dava todos os detalhes sobre a morte da Lúcia sua esposa. Além disso quando ela voltou de viagem as coisas da Pathy estavam espalhadas por toda a casa objetos que ele não havia deixado assim. Desde esse instante as aparições da Pathy só aumentavam. Seu lugar favorito para aparecer aparentemente era essa janela triangular. Quase todos os primos da minha mãe quando visitavam a avó a viam mas a sua expressão era sombria e o seu riso era assustador. Tempos depois quando eu ainda era pequeno junto com outros primos nós já sabíamos da história da Pathy mas para que pudéssemos brincar com mais facilidade ninguém nos contou sobre suas aparições naquela janela. Então Luciano é aqui onde entra minha experiência pessoal com a Pathy um dia eu ajudava a estender a roupa com minha mãe no lavadouro do pátio central. Como eu estava apenas começando a me familiarizar com as tarefas a minha mãe me deixou arrumar a roupa apenas para colocá-la no varal e pendurá-la mais facilmente. Então depois de um tempo eu senti que alguém me observava. Como criança eu achei que não fosse nada importante então eu continuei pendurando a roupa. Mas chegou um ponto em que eu me senti desconfortável e como se tivessem me feito um sinal eu me virei para a janela e lá estava Pathy sentada olhando para mim e movendo a mão em sinal de cumprimento. Eu corri para casa e nisso eu ouvi uma voz me dizendo vamos brincar quando eu olhei novamente a Pathy já não estava mais na janela e sim na escada como se ela estivesse descendo muito perto de mim. Meus amigos eu gritei tão alto que todos saíram para ver o que estava acontecendo inclusive os familiares da Pathy quando eu contei a história me pediram para descrever o vestido que ela estava usando eu descrevi tão detalhadamente que todos se surpreenderam e um dos irmãos dela foi buscar uma foto e me mostrou nela a Pathy estava usando o mesmo vestido com o qual foi enterrada era exatamente a mesma roupa com a qual eu havia visto era impossível que eu soubesse tantos detalhes porque como eu mencionei sabíamos da morte prematura da tia Pathy mas para que as crianças ficassem mais tranquilas na casa não nos contaram que ela gostava de aparecer de vez em quando naquela janela então desde esse dia a Pathy me cumprimentava com frequência com o tempo eu fui perdendo medo porque eu vi que ela era uma criança igual a mim muitos na casa tinham medo de que eu tivesse contato com ela porque só eu comecei a vê-la ela já não se importava que os outros a vissem e só aparecia quando eu brincava no pátio ou nas escadas Luciano mesmo depois de tanto tempo eu ainda me lembro dela ela tinha um olhar triste mas gostava de cantar tempos depois o pai dela também faleceu essa morte me afetou muito porque como eu era a única que não tinha medo eu subia com frequência a casa dele já que por causa da diabetes ele ficou cego e precisava de ajuda quando ele faleceu a minha mãe e eu não estávamos em casa quando soubemos da morte do Arthur nós voltamos imediatamente naquela noite após o enterro dele eu quis sair para ver se eu via a pátina na janela para minha surpresa ela estava lá mas agora o meu tio também estava com ela de mãos dadas ambos ambos me cumprimentaram e no piscar de olhos eu vi que eles já não estavam mais lá no entanto eu comecei a sentir calafrios e eu ouvi uma voz perto do meu ouvido me agradecendo e dizendo que agora ela não ficaria mais sozinha eu fiquei um tempo parada pensando no que eu havia ouvido eu contei para minha mãe e ela me disse que talvez a Pathy já não se sentisse mais sozinha porque agora ela tinha o seu pai por perto depois desse dia a Pathy parou de aparecer naquela janela e nem eu e nem mais ninguém da família a viu novamente meus amigos eu espero que vocês tenham gostado do meu relato além disso eu devo dizer que esse período não foi um período fácil essa não foi a minha única experiência paranormal eu já vi e senti muitas coisas mas isso fica para uma outra oportunidade quando eu tiver coragem de escrever já que há muito tempo eu evito falar sobre o que eu vejo porque poucas pessoas acreditam em mim e além disso a impressão que eu tenho é que cada vez que eu falo sobre isso aumenta a quantidade de coisas estranhas que me acontecem um abraço um abraço a todos e muito obrigado pela atenção luna sauda saudações meu querido Luciano faz um bom tempo que eu não escrevo para o canal hoje eu resolvi contar uma história que aconteceu comigo há bem pouco tempo meu nome é Joyce Guimarães e eu sou da cidade de Nova Iguaçu na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro há aproximadamente três meses minha querida companheira canina que se chamava luna foi para o céu dos cachorros foi uma decisão muito difícil mas preferimos sacrificá-la do que vê-la continuar sofrendo por um tumor que apareceu na parte superior do seu focinho por dentro assim apesar dos nossos esforços e dedicação ela não se recuperava assim decidimos que era melhor que ela descansasse e não sofresse mais no mesmo dia levamos o corpo dela para os fundos do nosso terreno que fica colado com uma mata muito grande porque era temporada de calor e queríamos enterrá-la o mais rápido possível vocês sabem a que eu me refiro e me dói dizer isso chegamos lá cavamos um buraco e as colocamos lá a enterramos e colocamos uma cruz e algumas flores no dia seguinte fomos fazer uma viagem para a região dos lagos para dar uma esparecida e esquecer um pouco a tristeza que estávamos sentindo para não prolongar muito a história passaram-se duas semanas e nós voltamos para casa eu fui ao seu túmulo e deixei um vazinho com algumas flores meu esposo e eu então estávamos procurando alguns troncos para fazer uma espécie de cercadinho eu me enfiei mais avançando pela mata entre vegetação que era pouca devido a temporada de seca e as árvores imensas quando eu ouvi alguém me chamar era a voz do meu esposo eu andei a atenção e continuei com o que eu estava fazendo então novamente eu ouvi o meu nome e eu comecei a chamá-lo Robert o que foi eu perguntei umas duas vezes mas ele não me respondeu depois eu ouvi a sua voz dizendo vem aqui eu encontrei um tronco muito grande e pesado eu estou precisando de ajuda eu então respondi que estava indo e perguntei onde ele estava eu gritava enquanto eu seguia sua voz mas de repente eu percebi que eu me afastei do ponto onde eu achei que ele estava eu olhei ao redor e tudo parecia igual eu comecei a me desesperar porque eu gritava pelo meu esposo e ele não respondia mais eu continuei chamando seu nome e nada eu caminhei e caminhei por onde eu achava que ele poderia estar mas tudo parecia igual meu Deus onde eu estou eu comecei a me perguntar com lágrimas nos olhos aquela mata era relativamente grande mas eu tinha certeza de não ter avançado muito a questão era que eu estava com muito medo de ser surpreendida por alguma cobra ou algum bicho maior então ao longe eu ouvi um latido de cachorro que latia e latia insistentemente eu vi uma sombra marrom se aproximando ao longe quanto mais eu me aproximava dessa sombra ela latia ainda mais quando parava eu podia ouvir igualmente a voz do meu esposo me chamando mas no sentido contrário isso já não estava me agradando então eu preferi seguir os latidos que estavam cada vez mais intensos eu não sei quanto tempo passou mas eu consegui localizar o caminho de volta e os latidos cessaram quando eu saí eu estava exatamente atrás do túmulo da minha cachorrinha era você minha pequena muito obrigada embora você não esteja fisicamente aqui eu sei que você ainda me protege eu me sentei no chão e fiquei ali chorando nisso meu esposo chegou assustado perguntando onde eu estava eu contei o que aconteceu e ele me disse que já tinha ouvido histórias de pessoas que passaram pela mesma coisa honestamente eu fiquei brava e eu disse que ele deveria ter me contado para que eu tivesse sido mais cuidadoso e não me afastado tanto depois do susto eu disse que precisávamos conversar com nosso vizinho para pôr uma cerca limitando os nossos terrenos para evitar que aquela mata nos sugasse lá para dentro mas ao mesmo tempo eu sabia que se isso acontecesse nós teríamos uma guardiã que estaria sempre atenta e cuidando para que nós não nos perdêssemos meus amigos essa foi minha história um grande abraço a todos e aproveitando eu gostaria de dizer que o amor que os nossos filhos de quatro patas tem por nós é incomparável pois mesmo quando elas não estão mais nesse plano terrestre onde quer que elas estejam elas continuarão nos protegendo muito obrigado a todos pela atenção Amigos uma pequena pausa no nosso vídeo apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio existem muitas formas de você ajudar o canal uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link seja membro você também pode nos ajudar sempre curtindo comentando e compartilhando nossos vídeos pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido desde já a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo uma pessoa misteriosa boa noite Luciano eu vou contar uma experiência que eu tive há bastante tempo embora a história seja curta eu não sei classificá-la como paranormal ou de outra natureza mas eu só posso garantir que na época eu fiquei tão impressionado que até hoje eu não consigo me esquecer dela isso aconteceu no ano 2000 naquela época eu era muito jovem e eu gostava de fazer exercícios frequentemente eu gostava tanto que eu praticava futebol e basquete esses esportes eram realizados nos finais de semana em equipes e como a exigência era alta durante a semana eu saia para correr pelo menos duas ou três vezes essa atividade era realizada nos arredores do bairro onde eu morava na época naqueles dias o bairro não era tão povoado e havia muito espaço vazio pois bem Luciano em uma dessas ocasiões em que eu saí para correr já afastado da zona urbana no meio do mato eu vi a distância uma pessoa a uns 100 metros de mim aproximadamente ela também estava correndo cabe destacar que essa pessoa estava vestida de branco e usava um capuz na cabeça pela distância eu não consegui identificar se se tratava de um homem ou de uma mulher e que não me pareceu estranho encontrar alguém realizando a mesma atividade que eu mas como dizem a curiosidade matou o gato e eu decidi acelerar o passo para tentar alcançá-la mas isso era impossível após correr firmemente por cerca de 3 minutos e ver que essa pessoa se afastava cada vez mais eu decidi voltar pois já estava na hora de eu ir para o treino eu acabei não dando muita importância a esse encontro mas na vez seguinte que eu me deparei com aquela mesma pessoa já havia passado mais de um mês do nosso primeiro encontro dessa vez eu a vi mais de perto a uns 50 ou 40 metros como na vez passada eu quis alcançá-la exigindo ao máximo do meu corpo eu comecei a correr ainda mais rápido e eu não nego que na minha cabeça o que mais importava era alcançar essa misteriosa pessoa a qualquer custo mas mais uma vez eu não consegui eu continuava me esforçar cada vez mais mas eu nunca alcançava em uma ocasião estávamos prestes a chegar em uma montanhazinha que media cerca de 10 metros de altura e tinha uma circunferência de cerca de 5 metros ao chegar lá eu subi com a mesma força da corrida que eu estava fazendo mas para minha surpresa ao chegar no topo não havia nada e nem ninguém por perto de lá eu tinha uma boa visão de mais de 100 metros ao redor mas eu estava completamente sozinho eu fiquei atônito além do cansaço pela exigência que eu impus ao meu corpo cabe mencionar Luciano que eu era um atleta que tinha um condicionamento físico muito bom por isso teria sido fácil alcançar essa figura mas isso simplesmente não aconteceu até hoje eu não consigo compreender com que ser eu me deparei após essas experiências eu mudei o local onde eu fazia minhas corridas me afastando dali por razões óbvias meus amigos muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade eu não consigo eu não consigo Obrigado.